Pedi a Adriano Brandão, tocando a sua baileira 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 Pedi a Adriano Brandão Pedi a Adriano Brandão, tocando a sua baileira 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 Minha galera, minha galera Volta com o gole que te deseja, vai Volta com o gole que te deseja, vai Chama que é piseu, chama E não de parte nossa senhora da vitória E o parceiro Paulo, tamo junto, meu brother Chama que é piseu, chama que é piseu Vamo simbora, vamo simbora, agravando tudo O Niu Produções, o Maraú de uma idade Olha em cima E de Adriano Brandão, trocando a sua vibe Beleza, essa aqui só pra relembrar, hein Porrozão do interior Aviso que nós estamos chegando aí, negão A Leicia, são as melhores pra galera curtir Choo Vem comigo que eu vou te ensinar A canção da canção é que chegou para ficar Bate uma, duas, três, seis, só para lidar Vem em vagar e um, vamos essa rebola Vem comigo que eu vou te ensinar A dança da canção é que chegou para ficar Bate uma, duas, três, seis, só para lidar Vem em vagar e um, vamos essa rebola Bate palma e fechando, bate palma e fecha um dia E dá um grito Bate pau e beija um dia, bate pau e beija um dia, bate pau e beija um dia E dá um grito, um grito E te desafiando o bandão, colocando a sua mãe O que eu vou te ensinar, a dançar pra se tu tá que chegou para ficar Bate uma, duas vezes e só para agitar, bem devagarinho, começa a rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar, a dançar pra se tu tá que chegou para ficar Bate uma, duas vezes e só para agitar, bem devagarinho, começa a rebolar Bate pau e beija um dia, bate pau e beija um dia, bate pau e beija um dia E dá um grito, bate pau e beija um dia, bate pau e beija um dia, bate pau e beija um dia E dá um grito Joga aqui é briseiro E de Adriano Brandão, tô tocando a sua vibe Beleza, essa aqui é sucesso pra galera curtir, hein? E o nome de balsa é Santa Rosa, um e dois Meu parceiro Gelsino, esse é Moral, negão Essa aqui é sucesso Nós percebemos o parceiro Jonas Moral O rei do Beiradão, negão Chama, negão, chama que é sucesso Márcio Fizeiro Você sabe dançar Você sabe dançar Márcio Fizeiro Você sabe dançar Você sabe dançar Você sabe dançar Sabe se rebolar Que gostosa, que gostosa Que gostosa, que gostosa Você sabe dançar, sabe se é bola, que gostosa, que gostosa, que gostosa, legal Em nome de Portal, Corazão do Madeira, meu parceiro DJ Adriano Balão Esse é o baralho, legal, divulga mais aí Você é o Fizeron, você sabe dançar, você sabe dançar Mas seu Fizeron, você sabe dançar, você sabe dançar Você sabe dançar, sabe se é bola, que gostosa, que gostosa, que gostosa, que gostosa Você sabe dançar, sabe se é bola, que gostosa, que gostosa, que gostosa, que gostosa Chama o baralho E de Adriano Brandão, tocando a sua marinha Essa aqui é o sucesso Você é o Fizeron, você sabe dançar, você sabe dançar Você é o Fizeron, você sabe dançar, você sabe dançar Você sabe dançar, sabe se é bola, que gostosa, que gostosa, que gostosa, que gostosa Você sabe dançar, você sabe dançar Arrocha comigo assim, chama que é Fizeron Meu parceiro Luquinha, show Já também Porto Velho e Rondonha Chama aí não, bota pra as cabeças, nós estamos chegando aí, vai Já tá leitinha, só as melhores E de Adriano Brandão, tocando a sua marinha Beleza Vamos curtir mais uma, pra galera que curtir demais Em nome de Palsa Santa Rosa, 1 e 2 Meu patrão Josino, tamo junto mais uma vez, meu brother Vamos se bom Saquei especial dos garimpeiros Rio Madeira Meu parceiro Grandão, Palmas da Simpsons 1 e 2 Maraca de ouro, meu irmão Ó minha patrão, há tempo que tô aqui de olho e tô Com essa amiguinha, mexendo o meu bom Tô ficando parado, todo pra saber Será que é hoje que eu fico com você Será que é hoje que eu fico com você Com essa amiguinha, mexendo o meu bom Com essa amiguinha, mexendo o meu bom Tô ficando parado, todo pra saber Será que é hoje que eu fico com você Aconteceu com o carinho, só não pode se apaixonar Você tá aqui, você só não pode se apaixonar Aconteceu com o carinho, só não pode se apaixonar Senta, só não pode se apaixonar Adane, senta, senta Adane, senta Senta, senta, senta Adane, senta Adane, senta Senta, senta no papai Os piaçocos pela galera de Santa Rosa E com os da Reis e aí, parceiro Rafael Tamo junto menino Ó minha banda, o tempo que eu tô aqui de Oritu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando caralado, tô deu pra saber Será que é ruim que eu tô aqui de Oritu E o outro de Oritu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando caralado, tô deu pra saber Será que é ruim que eu tô aqui de Oritu Só não pode se apaixonar Só não pode se apaixonar Só não pode se apaixonar Senta numa sessão, não pode se apaixonar Adonis, senta, senta, senta Adonis, senta, senta, senta Adonis, senta, senta, senta Adonis, senta com carinho Chanta na pressão DJ Adriano Brandão Tocando a sua vibe Beleza galera Cê da Arleicia Só as melhoras pra galera curtir Tô de volta pra moçada curtir demais Tô de volta pra moçada curtir demais Travando tudo com Niu Produções O moral de uma Itálaga Chão Tô de volta pra moçada curtir demais Tô de volta pra moçada curtir demais Aquele abraço Aquele abraço só você que tem O seu beijo só você que tem E volta a beber Volta a beber Se não for você não vai ser o teu Tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem vai Me volta a beber Me volta a beber Se não for você não vai ser o teu Tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem vai Me volta a beber Me volta a beber Se não for você não vai ser o teu Tchau 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 Marquece o seu beijão Já da Arleicia Só as melhores pra galera curtir Dá um abraço Marquece o seu beijão Vamos embora, vamos embora Curtindo o top do interior, legal Travando tudo com Niu Produções Vamos embora, hein? Vindica Piano Brandão Tô tocando a sua baile Vou ser o meu coração querer Já me movi com o outro Mas não consigo te esquecer Aquele abraço só você que tem O seu beijão é só você que tem Me volta a beber Me volta a beber Se não for você não vai ser o teu Tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Vai Me volta a beber Me volta a beber Se não for você não vai ser o teu Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Me volta a beber Me volta a beber Se não for você não vai ser Será que é sucesso, negão? Será que é sucesso, negão? Só as melhores pra galera curtir Os PC, meu parceiro, Luquinha, show! Vai morar, negão! Vamos embora, joga pra cima! Isso é beijadão! Show! Só, só, só Um piseio Me diga piando, Brandão Tocando a sua vibe Beleza, negão! Se não vencia Só as melhores pra galera curtir No especial Toda a galera do Flutuante Todo pedaço Minha patroa de Mima Passou o Brasil com certeza Vamos chegando aí! Joga pra cima, menino! Corta a porração do Baleira No seu site oficial Chama, quer piseio? Vamos! Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo E largou o meu amigo Pra me dar com meu irmão Ela namorou comigo O que traiu com meu amigo E largou o meu amigo Pra me dar com meu irmão Mas olha que decepção Ela caiu todo mundo E não tem explicação Mas olha que decepção Ela caiu todo mundo E não tem explicação Vai! Esse é o ditado que agora eu vi falar Ao que nasce todo mundo Ao que nasce todo mundo Nunca vai se direita Esse é o ditado que agora eu vi falar Ao que nasce todo mundo Nunca vai se direita Ela namorou o meu irmão Ela namorou comigo Mas olha que decepção Mas olha que decepção Ela caiu todo mundo E não tem explicação Mas olha que decepção Ela caiu todo mundo E não tem explicação Mas esse é o ditado que agora eu vi falar Ao que nasce todo mundo Nunca vai se direita Mas esse é o ditado que agora eu vi falar Ao que nasce todo mundo Nunca vai se direita Os pés cega, brother Jean Toda a galera do Estrômito 15 Toda a galera do Bar 3, irmão Tamo junto é o parceiro Jean E o parceiro pelado Toda a galera que curte da race E aí Jean Barca é piseiro Vamos Travando tudo Boa de reproduções Bota pra cabeça, menino DJ Adriano Brandão Tocando a sua vibe